O futuro parece que é hoje, né? Dinheiro em papel talvez nem vá mais existir Muito louco Estão falando até de uma única moeda Pro mundo todo Será? If anyone can abuse me Hackdash tá chegando, é o canso internacional O nome do projeto é seu dinheiro digital Facilidade e agilidade para te deixar feliz A grana que é grana independente do país Propriedade digital, inconfiscava e impostável Sem problema pra você que mora em um país instável Sistema de pagamentos que já é globalizado Menos risco assumido, pois é descentralizado E se o dinheiro é seu, é você que tá no comando Ter reserva sem o dedo do estado de um banco Se quer saber como faz, é fácil e descomplicado Lá no YouTube da Dash, tá tudo bem explicado O futuro já chegou e tá à sua disposição É pra quem tem visão e tá buscando evolução E tem burocracia com as melhores condições Trazendo facilidade para as suas transações O mundo tá mudando e tudo tá mudando junto Confirma, sua transferência é feita em menos de um segundo Em qualquer canto do mundão, revolução que vem com tudo O blockchain faz transação, qualquer hora e minuto Prazer, eu sou a Dash, o seu dinheiro do futuro Disponível pra qualquer pessoa ao redor do mundo Do futuro na sua frente, abre a porta e vai entrando E se cê não tá dentro, o que é que cê tá esperando? Dash Dash Cash, o seu dinheiro digital Evolução de pagamentos e com alcance global Dash Dash Cash, cê nunca viu nada igual Dinheiro que é o futuro e é internacional Dash Dash Cash, o seu dinheiro digital Evolução de pagamentos com alcance global É Dash Dash Cash, cê nunca viu nada igual Dinheiro que é o futuro e é internacional